Juicy by Liquor, na verdade é Juicy na agora, blogspot.com Pra mostrar o nosso acervo e a venda pela internet que tá aumentando Chico Sá, blog carapuceiro de carapuça www.carapuceiro.zip.net O meu blog é www.mundodeteodora.com.br Não, mundodeteodora.blogspot.com ou teodoravirtual.blogspot.com Bula pra pau, dá um google, é bula pra pau Oba, editora do Bispo, então As nossas criações que vão de esculturas a joias a camisetas a toys brasileiros Que estão no http 2. barra barra Pérolasdoxingu.com.br Repete Pérolasdoxingu.blogspot.com Falei errado, não tem BR Beijo pra pink O que? Você tem blog? Não Já fiz um monte de trabalho, queria colocar no blog, mas não fiz ainda, mas vou fazer Meu blog é www.quartobiso.com.br www.estudiopilar.com Ah, eu não tenho blog, eu tenho MSN Casadacris.com.br Claro Quer um blog? Muito obrigado Foi e foi acompanhado っと Ment초 Be sem 2 8 8 8 M M 22 22 23 18